Feliz em falar com o senhor e com saúde, hein? Muito obrigado. Conta pra gente, seu Vamberto, como é que é essa experiência de nascer de novo? É um negócio meio assustador, né? Porque eu tô sem ainda entender muita coisa, tô no ar, completamente no ar, porque foi um fato na vida da gente, né? Que tinha muita consciência da situação que a gente, que eu vivia, de que era uma situação muito complicada, muito grave, né? Então, quando a gente vê o resultado que foi obtido, a gente fica assustado. Não tem outra expressão pra definir melhor, não. Parece milagre, mas a vitalidade de Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, vem de um avanço tecnológico made in Brazil. Vamberto passou 40 dias no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O diagnóstico, um linfoma, um dos vários tipos de câncer. O prognóstico, antes o pior possível. Agora, o melhor imaginável. Foi uma alegria, sem controle, porque a gente ainda tava na clínica, né? Onde foi feito o exame. E a recepção tava cheia de gente, eu já tinha feito o exame. E aí, minha esposa foi buscar as imagens iniciais. E quando ela me mostrou, tanto ela quanto os enfermeiros que estavam com a gente, eu próprio, foi uma situação sem controle, de muita lágrima na hora que a gente viu as imagens. O paciente, que agora está em casa com a família em Minas Gerais, passou por uma terapia experimental, com células produzidas no laboratório da USP de Ribeirão Preto. Deu certo. Os tumores regrediram depois de vários tratamentos, sem o efeito esperado. O sucesso de Vamberto e da equipe médica despertou mais de uma centena de pacientes, como explica o médico Dimas Tadeu Covas. As pessoas agora ficam procurando, mandando e-mail, achando que isso acaba com qualquer tipo de câncer. O problema é que, na maioria dos casos, os especialistas da USP não têm à mão uma resposta positiva. Isso não é um tratamento. Isso é um uso experimental e um procedimento numa situação extrema. Quais são os limites do estudo que deu esperança a Vamberto e sua família? Quais casos podem ser contemplados pela terapia inovadora? Quais são as perspectivas de uso do tratamento no Sistema Único de Saúde? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltique, e além do Vamberto, que você já ouviu na abertura do episódio, nós conversamos com o repórter de ciência Rafael Garcia e com o médico hematologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Renato Cunha. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Rafael Garcia, como é que é essa terapia que salvou o seu Vamberto, mas que nem sempre está disponível e também não serve para todo tipo de câncer? Essa terapia é hoje a coisa mais sofisticada que existe para tratamento de câncer dentro da classe de tratamento que os médicos chamam de imunoterapias, porque ela usa o sistema imune das pessoas para atacar as células tumorais. Normalmente, o sistema imune, que é a linha de defesa do corpo, ele já ataca as células tumorais que começam a se formar no organismo quando o DNA da gente é alterado por mutações e essas células saem de controle e começam a se proliferar. Mas algumas células tumorais conseguem, de certa forma, enganar o sistema imune e elas se fazem passar por células normais e escapam desse ataque que o sistema imune faz. E a imunoterapia trata de reformar o sistema imune para fazer com que ele volte a identificar corretamente as células tumorais e ataque elas para reduzir o câncer. Tem vários tipos de estratégia para fazer isso. Uma delas é até a estratégia que usa anticorpos para ajudar as células de defesa a identificarem as células tumorais. Os pesquisadores James Allison e Itasuo Ronjo ganharam o prêmio Nobel do ano passado. Eles desenvolveram as pesquisas separadamente na década de 1990 e por caminhos diferentes chegaram essencialmente à mesma descoberta. É possível ensinar o sistema imunológico a combater o câncer. Mas o que foi usado agora em Ribeirão Preto é uma técnica diferente que eles chamam de células T-CAR. Eles pegam linfócitos, que são células do sistema imune, que não só atacam corpos estranhos que entram dentro do organismo, mas elas ajudam a identificar eles também. Então os pesquisadores pegam esses linfócitos do paciente numa amostra de sangue, tiram do corpo dele. Em laboratório, eles alteram o DNA dessas células para que elas consigam identificar algumas proteínas que eles sabem que existem nessas células tumorais. Devolvem esses linfócitos, essas células de defesa para o paciente. O sistema imune do paciente passa então a identificar corretamente e atacar as células tumorais. E só no ano passado o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou realmente uma linha de tratamento nisso. Antes vinha sendo feito só de modo experimental. Antes que algum hospital privado tivesse anunciado conseguir fazer isso, veio a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é do campus da USP, anunciar que conseguiu desenvolver uma linha de terapia própria e conseguiram já tratar um paciente com sucesso, de certa forma surpreendente, porque era um paciente que já tinha passado por quatro linhas de terapia que não tinham dado certo, quimioterapia, radioterapia. Já tinha até passado por um protocolo de terapia experimental que deu errado. Inclusive o Vamberto conta isso para a gente, que ele estava praticamente desenganado, o filho dele não desistiu, continuou buscando tratamento. O meu filho, Pedro Augusto, começou a buscar alternativas. E havia encontrado em Israel e nos Estados Unidos o tratamento por meio do carticel. Só que essa terapia, tanto num quanto no outro país, era não. É muito caro. Quando a gente fez o orçamento, era alguma coisa em torno de 970 mil dólares. E na época isso girava em torno de 5 bilhões de reais. E aí eu comentei com o Pedro. Pedro, isso é inviável e tal. Ele falou, não pai, nós vamos ter que encontrar uma solução e tal. E ele em silêncio continuou pesquisando. E encontrou por meio de amigos a informação de que tinha um grupo da USP que estava pesquisando esse trabalho, sabe? E aí ele foi, investigou e conseguiu contato com os dois professores, o doutor Rodrigo e o doutor Renato. E aí já quando ele me retornou para conversar, ele já tinha quase que pronta uma agenda com o professor Renato lá em São Paulo. E a coisa correu mais ou menos em segredo, né? Enfim, as pessoas do meio médico já sabiam que eles estavam fazendo isso lá. Isso tudo aconteceu de uma maneira, de certa forma, rápida a partir do momento que eles começaram a selecionar os pacientes e aplicar a terapia. Imagina, numa terapia que durou cerca de 40 dias, eles reverteram praticamente toda a perspectiva de prognóstico que esse paciente tinha. Foi uma coisa que realmente impressionou. Agora, essas pesquisas precisam de dinheiro. O que a gente tem de prognóstico para a continuidade desses investimentos? A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto disse que eles têm hoje a capacidade de atender, ainda em escala experimental, um paciente por mês, apenas nesse protocolo. E que se eles tiverem um investimento de cerca de 15 milhões de reais, eles conseguem elevar esse número para 4 ou 6. Ainda é uma escala pequena, mas é maior do que se imagina quando você para para pensar quantos pacientes realmente acabam se qualificando para passar por esse tipo de tratamento. Então, porque ele não vai ser ainda, vai demorar muito tempo ainda para ser um tratamento de primeira linha, não só para o secário sofisticado, mas porque muitos pacientes conseguem se tratar e ter um prognóstico bom com tratamentos convencionais e esses vão continuar sendo a primeira linha de terapia. dado o sucesso que foi anunciado, é possível que eles consigam essa verba, né? Em São Paulo tem a FAPESP, tem outras formas de fomento que eles podem tentar conseguir. Nesse trabalho que eles fizeram agora, especificamente, teve um pouco de verba do CNPq também usado. A boa notícia é que como eles desenvolveram essa terapia, meio que a partir do zero ali, eles sabiam o que precisava ser feito, mas fizeram isso por conta própria, sem depender de materiais e de conhecimentos patenteados, eles desenvolveram o próprio método para produzir essas linhagens de células ali e não precisam pagar royalties desde que se trate de um projeto que não tenha como objetivo conseguir lucro. Já barateia, né? Barateia, por enquanto, eles não estão, eles não têm que pagar pelos royalties para poder usar essa tecnologia e a mão de obra que eles estão usando são os médicos e os pesquisadores que a Faculdade de Medicina de Ribeirão e os centros de pesquisa que participaram juntos já formaram com o dinheiro da FAPESP e de outras agências de fomento de pesquisa no Brasil. O próprio Vamberto também nos disse que está disposto a participar de campanha para arrecadar fundos, está querendo ajudar. Caso não venha a ocorrer de fato o envolvimento do Estado para manutenção do trabalho, eu particularmente, caso venha realmente a restabelecer força física, saúde, essa coisa toda, eu pretendo me engajar com toda força que eu tiver para buscar uma forma de manter, pelo menos em parte, esse trabalho, porque depois de viver o que eu vivi, ver a equipe que existe por trás desse trabalho, deixar esse trabalho ficar perdido é uma tristeza muito grande. Mas a gente está falando de uma tecnologia de ponta, uma tecnologia cara, é claro que é uma excelente notícia, só que num país em que as pessoas ainda morrem de câncer porque não conseguem agendar uma mamografia. Existe ainda, de fato, essa discussão sobre o acesso às terapias imunológicas contra o câncer, às imunoterapias, porque as imunoterapias mais sofisticadas, elas existem aí já há uma década, há mais de uma década e o custo não caiu tanto quanto se imaginava. Então, as associações de pacientes, grupos de pesquisa estão tentando discutir maneiras de proporcionar maior acesso a essas terapias, até nos Estados Unidos, países em que existe um mercado privado e existem pessoas com dinheiro para pagar por isso, apesar de lá não existir o SUS, isso é uma discussão também. E as carticels chegam agora com esses resultados ultra promissores, mas já com uma conta de um milhão de dólares para um paciente que queira ter acesso a isso no sistema privado. Então, eu acho que a comunidade de pesquisa agora deve começar a se voltar com mais atenção para essa questão de como fazer essas terapias ganharem escala e como baratear elas, porque é uma pergunta que os pesquisadores não sabem responder totalmente ainda. Rafael, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltique. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abração. Doutor Renato Cunha, quando a gente escuta uma história como essa, as pessoas já pensam logo que se encontrou a cura do câncer, mas não é bem por aí, né? Oi, Carolina. Exatamente. É importante a gente esclarecer que o câncer, na verdade, é um termo genérico que a gente usa para um número muito grande de doenças. São inúmeras doenças que, na verdade, são diferentes entre si. O que eu estou querendo dizer? O câncer de pulmão é totalmente diferente de câncer de estômago, ou de mama, ou de próstata. São doenças diferentes, denominadas como câncer, mas que têm um perfil de tratamento e diagnóstico totalmente característico de cada um. De tal forma que, quando a gente tem um tratamento como esse, que foi divulgado amplamente pela mídia, esse tratamento das células CAR-T, na verdade, se aplica a um tipo específico, que são os linfomas e as leucemias de um subtipo de células B, que nós dizemos. Ou seja, leucemias e linfomas de células B são as patologias ou as doenças que podem ser tratadas com células CAR-T neste momento. O senhor e o doutor Dimas já receberam mais de uma centena de e-mails, de pedidos para tratamento depois que esse experimento foi revelado. O que o senhor pode dizer para familiares, amigos e pacientes dessas pessoas que procuram vocês neste momento vendo um fio de esperança? É importante essa sua pergunta, Roberto, ter a oportunidade de falar sobre isso. Primeiro que nós estamos nos esforçando para responder todas as mensagens, todos os e-mails, tudo que nós estamos recebendo. Nós estamos mobilizando pessoas para nos ajudar e vamos sim olhar caso a caso para que a gente possa responder. Mas já iniciando esse trabalho, nós identificamos que tem um número muito grande de pessoas nos procurando, pacientes, familiares de pacientes, pedindo a possibilidade de tratamento para os que nós chamamos de tumores sólidos. Ou seja, são aqueles tumores de pulmão, o tumor de pele como melanoma, tumor de estômago, de intestino útero, mama, que é muito frequente nas mulheres, tumor de próstata nos homens, tumor de rim. Isso é importante a gente salientar que, do ponto de vista teórico, em algum momento as células CAR-T podem até serem usadas, empregadas para esse tipo de tumores, de pacientes portadores com tumores dessa natureza. Mas nesse momento, os melhores resultados e aquilo que nós temos como padrão de tratamento é para linfomas e para leucemias, como eu disse no início, de uma modalidade que é o CD19. Para que o ouvinte possa entender um pouco melhor, a produção das células CAR-T no laboratório, como que nós fazemos isso? Nós temos no nosso sangue as células normais do nosso sistema de defesa, que qualquer pessoa tem, chamadas células T. Nós levamos ela para o laboratório e nós colocamos na superfície dela um receptor, que eu vou chamar de chave, igual chave que nós usamos para abrir uma porta. Essa chave, ela reconhece uma fechadura. Essa fechadura, ela está lá no tumor. Então, quando eu coloco essa chave na célula T, e aí ela passa a se chamar a célula CAR-T, quando eu voltar essa célula para a corrente sanguínea do meu paciente, a célula vai encontrar a fechadura do tumor e vai destruir o tumor. No caso do tratamento que nós fizemos, essa fechadura chama CD19. Então, nós produzimos uma célula anti-CD19. É uma limitação científica. Nós precisamos identificar boas fechaduras para outros tipos de tumores, para que as células CAR-T possam avançar nesses cenários, e aí sim nós estaremos conseguindo tratar outros grupos de pacientes. E ainda assim, não é amplamente disponível. O que foi feito é um estudo, e mesmo as pessoas que tenham eventualmente esse diagnóstico não têm a garantia de que haverá esse tipo de tratamento disponível? Exato, Roberto. É uma modalidade que nós chamamos de tratamento compassivo. O que é isso? É a última opção do paciente. Na verdade, o tratamento compassivo, o paciente vem até o médico, porque ele sabe que o médico tem condições de ajudá-lo, e pede ao médico que ele possa ser tratado. Porque caso ele não faça, o paciente acaba por falecer, por ir a óbito. Então, no caso do paciente que nós apresentamos, ele já tinha passado por todas as possibilidades de tratamento. E ele estava numa piora clínica franca, assim, a olhos vistos. E naquele momento nós tínhamos o produto celular, as células carteir prontas para o uso, de tal forma que nós optamos por realizar o tratamento. Mas não é um estudo clínico, em que nós estamos recrutando pacientes, e não é um estudo definido ou implementado pelo SUS, por exemplo. Nós ainda temos várias etapas a caminhar, a percorrer, para que isso se torne realidade. Nós vamos, em algum momento, conseguir incorporar. Eu acho que nós temos muito ainda que evoluir nesse processo. Mas me parece muito claro que a alternativa de dar aos pacientes brasileiros essa modalidade de tratamento é tendo tecnologia brasileira. Doutor, e quais são os próximos passos? As pessoas podem se oferecer como voluntárias para participar desses testes clínicos? Ou os pacientes já foram selecionados? O que acontece daqui para frente? Nós temos uma estrutura física pequena em Ribeirão Preto. O Centro Terapia Celular de Ribeirão Preto existe há mais de 15 anos, investe em terapia celular. Mas é uma estrutura pequena, e de certa forma nós temos problemas com a demanda. Nós não conseguimos fazer um número grande de pacientes ao mesmo tempo. Então isso já é uma situação mais difícil, em que não nos deixa atender muito os pacientes. Mas todos aqueles que fizerem agora, de imediato, é um estudo em modalidade, ou melhor, é um tratamento em modalidade compassiva. O protocolo clínico, que aí sim será um estudo, ele já está em fase de submissão. E uma vez que ele for aberto, nós teremos também condições de recrutar pacientes. O que deve acontecer no próximo ano? Até lá, a gente pode avaliar caso a caso. Nós não estamos indo atrás de pacientes, porque a gente só faz isso em cenário de estudo. Mas se pacientes portadores de linfomas, de células B, que não tenham tido nenhuma resposta, nós podemos avaliar caso a caso. Mas é importante dizer que nós não temos uma condição de produzir células em larga escala que possa atender a todos. Nós vamos ter realmente dificuldades em atender as pessoas que nos procuraram, mas claro, nós vamos avaliar e vamos ver o que é possível. Mas a gente não pode aqui prometer que nós vamos ter um determinado número de tratamentos por mês, porque nesse momento ainda é necessário um investimento estrutural para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de produção. Hoje vocês teriam capacidade de atender um paciente por mês, né? Seria mais ou menos isso que existe. Exatamente. Doutor Renato, muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo e nós estamos à disposição. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor. Um bom trabalho. Esse foi o O Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio e você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast arrobaoglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.